Dá-se a pina? Se não dá-se agora... Não... Eu acho que está mais ou menos... Weekly Vlog Lucas Rodrigues! Vamos fazer uma corrida de burros neste momento. Temos que nos inescrever porque já devia ter começado. Cuca, fazes comigo? Eu não vou montar nunca. O que eu faço com quem? Catarina, vem comigo. Vais a casa neste ano de trocar de roupa. Tu és cavaleira. Vá! É pá, a gente não cai. Não, Lucas, não adianta. Olha, ela tem um petão depois e tu vais falar... Não, eu vou fazer mais mentor se estás brincar. Mas olha, ela tem que acartar o burro, é isso? Não, é uma altura que é. Vamos os dois em cima do burro. Até aqui vamos os dois em cima do burro. Dali até ali vamos para ele a puxar o burro e eu lá em cima. Mas dali até ali vamos os dois a puxar o burro. Então não custa nada. Não custa nada, Catarina. É que tu vais em cima do burro e ele a puxar. O que quer me inscrever é com os Rodrigues e Catarina Soto. Catarina, já estás? Já estás inscrita? Tu não estás no meu nome? Eu dei o cartão de cidadão e tudo. Eu dei o cartão de cidadão e tudo. É o cartão de cidadão e tudo. Nem dei. Nem penses. Ora, vais com ele. Eu. Fazes comigo? Não, não. Catarina, tens de ser tu. É pá, não vou. Ô Lucas. Já estão aí os burros, é para começar. Ô Lucas, eu não acredito deste o meu nome. Não é problema. Não vou, não. Só despego ele para aqui. Ô Lucas, eu não vou. Inês, quando te chamarem é ligado. Ô Lucas, olha que estupidez. 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 Ó Lucas. Olha aqui esta laranja tão gira. Não vou dar nada dessa. Porquê ainda estás a brincar? Ao menos vou a gira. Foda-se. Vai passar o chertinho. Vou. Não. Juro, olha. Juro, se a cuca não for num burro. Quem me dá para o burro sou eu. Juro. Passa por cima. Aquela atrasada, aquela coisa. Ai, 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 ai. Queres uma saia para te trocares? É pá, olha. Será que vão ver? Fiz assim. Não sei se há dinheiro. Quete máquina. Eu é que faço tudo lá em casa. Está muito bom, está muito bom. Estás toda gata. Vai render. Vai render, vai. Não, é preciso ir tão gata que eu tenho. Como é que tu estás? Vim a casa trocar de roupa. Porque o Lucas decidiu pôr o meu nome na cena dos burros. Prepara a câmara. Se vocês forem nós vamos a seguir. Não, não, não. Mas estão a seguir vocês. Não, vais primeiro. Vais primeiro. Não, nós vamos primeiro, sim. Se vocês fizerem melhor tempo que nós, eu dou-vos 5 euros. Cala-te, não apostes isso. Querem? Vocês veem o nosso tempo. Vocês veem a nossa prova e depois conseguirem... Se já nem conseguem fazer melhor, eu dou-vos 5 euros. Não digas distante. Não digas distante. Anda que eu tenho. Eu seguro. Eu seguro. Eu sei lá, eu sei lá. Eu não tenho pés para isto, estás a brincar? Eu não tenho pés para isto. Que ideia ridícula. Isto é uma ideia ridícula. Isto parece-me que é calmo-me. Isto parece-me que é calmo-me. É? É. Para a caseirinha. Para a caseirinha. Para a caseirinha. Opa, tu vê lá, tu não é. Vamos deixar todo isto aqui pá. Vem aqui um pé, vem aqui um pé. Vai, 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 vai. Para esta. Para esta. É. 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 Vamos lá! Vamos, vamos, vamos! Isto é bom youtuber! Bom youtuber, não é? Pois é! Fizemos bom tempo! Fizemos bom tempo! Como é que correu o Catarina? Por acaso correu bem, pensei que fosse correu pior! Este burro é um espetáculo! Acho que ele está a dormir! Eu dá um beijo na boca ao povo! Eu não faço isso, amor de Deus! Vá, agora tu Inês! Eu não! Vá um beijo aqui na boca! Foi bem fixe! Foi! Por acaso eu gostei! Obrigada! Vamos outra vez! Vamos! Vamos! Cuca, agora és tu! Vai estar ali Francisco, vai lá falar com o Messi! Ô Joana! Vai! Bora! Olha o pai da Cuca! Foi com todas! Pris! Não! Pris! 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 Quero morrer! Tarei perdeu o Cesarista! Tarei perdeu o Cesarista! Joana, vais-te partir toda! Mas vais ganhar 5€ também! Olha a Joana e o Francisco! Olha, vê lá se achas que eu colhoro. Pode ir mantendo outros assistos. Vai, Cuca! Vai, Cuca! Solta a boca! Solta a boca! Bora Brasil! Quanto tempo? 20, 10! 20, 10! O que fizeste? 1 minuto! Fizeram 20 segundos! Tu fizeste 1 minuto? É, Cuca! Parabéns! Ganhar 5 horas! Dá aí porque nós temos que ir beber! Estás a filmar isto Inês! É assim? Está bom assim? Epá, atenta a pressa! Espera aí! Final deu para ver! Abrindo aos bundos! Queres que eu te grave? Sim! Esta é a melhor parte! Esta foi a parte em que descobri os efeitos desta tarde. Dá-me tantas costas! Eu que estou arrebentadinho de tudo! Mas, mesmo a dar umas costas, eu e a Inês decidimos ir fazer o jantar para a malta! Olha, já estamos a chorar! Percebes? Chora! Na ceboleta! Bora, bora, bora! Mete lá uma coisa a fazer trique! E já vais produzir! Olha, vou-vos ensinar como é que se trava uma lágrima! Tenho que fazer assim! Olhar para cima! E pronto! Esperar um bocadinho porque nós temos aqui uma coisa! Vamos lá que fizemos isto! Como é que está pronto? Ah, somos cozinheiros! Está bonito, não está? Ah, pois! Está bonito! Oh, meninos! Para ir ao jantar, olha agora! Como é que está pronto? E neste jantar descobrimos que o João Inácio sabia fazer umas macumbas para as duas nas costas! E como eu estava com medo de malejar, foi a Inês Prima! Fá assim, vá! Fá assim! Fá lá! Eu não te faço mal! Oi, Inês! Oi! Ai, não tais que dói! Não dói! Faz lá! Vá, faz do isto! Fiz-lhe ela! Corro da roda! Mas o meu problema não é este! Olha, olha, grava! Grava! Ai! Estou louco em baixo! Ia, puta! Isto sabe vai dar bem Caga nisso da luta Então vai lá, tem que ir a um prisão na pessoa Mano, o que é que fazem? Isto vai deixar as nossas punas todas tortas quando a gente lhe for velhos Dói-me bem aqui Não estou, agora que está Não faz cabo tempo nada Faz o partido Faz o partido Não vai não Só diga foi por causa Devagar, faz favor O que é que ele vai fazer agora? Não faz assim, faz como nós estávamos a fazer Faz assim, vá Força Não, espera, mas não podes fazer força Não faz as coisas Não vais te aleijar É o único que sei que não pode fazer isso Tu estás normal Vai normal Mas eu tenho que segurar os braços, é isso? Tens sem ter o pisalho no teu rabo Tal e qual Mas era mais um bocadinho em cima Tchau